Fala vagabos aqui quem fala galera manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo vou falar algumas novidades e notícias bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale e pra começar é claro eu quero falar do Fortbyte 75 ele foi liberado hoje e diz o seguinte encontrado em um hangar de aeroporto então esse Fortbyte você encontra lá nos galpões gelados quando você tá de frente pros galpões é só você entrar no galpão da direita tá e você encontra Fortbyte exatamente no local onde estou mostrando o vídeo para vocês bem fácil de estar pegando e rapaziada hoje também voltou outra arma para o jogo do cofre por apenas 24 horas a arma escolhida hoje pela Epic Games foi o rifle de assalto com mira térmica tá então se você gosta da arma joga o jogo hoje porque ela ficará por apenas 24 horas disponível no Fortnite e hoje também liberou outro desafio do evento de verão o desafio é para você quicar em guarda-sóis gigantes é um desafio bem simples e caso você não saiba os locais dos guarda-sóis confere o vídeo que eu gravei hoje de manhã mostrando todos os locais deles espalhados no mapa ok e resolvendo o desafio você ganha um ícone de estandarte do patinho de borracha bem daorinha e rapaziada hoje de manhã aconteceu a atualização de conteúdo 2 aí da versão 9.30 não chegaram tantas novidades mas olha só o que eles colocaram lá no site nas notas do patch armas e itens espingarda de tambor então a espingarda que tinha sido anunciada ontem na aba de notícias foi lançada hoje no jogo e ela está disponível nas variantes comum, incomum e rara ou seja, das cores cinza, verde e azul como eu já havia dito também que foi encontrado dentro dos arquivos tamanho do pente 12 munições, bastante 45 ou 47,50 de dano por disparo disponível em saque de chão máquinas de vendas e transportadores de saques rapaziada essa espingarda ela dá um tiro muito rápido mesmo bem mais rápido que a tática por exemplo mas ela não tem o dano de headshot ou seja, o dano máximo que você pode causar por disparo com a espingarda de tambor da raridade rara por exemplo é de 50 e no inimigo porém, manos o tiro dela é realmente muito, muito rápido olhem só esse vídeo por exemplo postado lá no Reddit hoje de manhã conferem só como deu pra ver ela não causa tanto dano por disparo mas os tiros dela são extremamente rápidos o cara eliminou o inimigo muito rápido mesmo então se você é um cara que acerta vários tiros é muito bom de mira com certeza vai se dar muito bem com essa nova shotgun matar os inimigos de uma forma muito, muito rápida e já tem muita gente comentando que essa nova shotgun tem que ser removida porque ela é muito apelona sim outro item é adicionado no jogo já que está sendo bem polêmico aí na comunidade do jogo de qualquer forma deixem nos comentários se você gostou dessa nova shotgun ou se você achou ela apelona ou ruim deixem nos comentários a sua opinião sobre essa nova arma e sobre o Battle Royale essa foi a única mudança a única novidade de hoje na atualização de conteúdo mas no modo criativo teve uma novidade bem interessante olhem só estruturas pré-fabricadas e galerias então eles adicionaram várias estruturas aí do paraíso das palmeiras e do bioma de deserto em geral hoje lá no modo criativo se você gosta desse modo fica aí uma novidade pra você testar e no salve o mundo essas duas são as principais novidades Jonas e Patriota se apresentando para um pouco de diversão de verão e arco bombástico faça uma entrada explosiva e elimine as carcaças então o arco bombástico saiu do Battle Royale para ser lançado aí no salve o mundo agora aí no Fortnite nesse vídeo também separei um assunto bem polêmico e que tem muita gente acreditando nisso recentemente o youtuber chamado Landon um cara super famoso postou um vídeo em que ele mostra que sua conta do Fortnite foi hackeada todos os itens da conta sumiram tá ligado e misteriosamente o hacker da conta entrou em contato com ele enviando uma mensagem dizendo que no dia 6 de julho muitas contas aleatórias do jogo irão ser hackeadas também todos os itens dessas contas seriam perdidos tá e por conta disso muita gente entrou em desespero com essa história mas manos é claro que isso tudo não é verdadeiro tá eu não sei como que a galera acredita nessas histórias eu não conheço o canal do cara então não sei se é se o canal dele de humor e tudo mais mas pelo que parece muita gente acreditou nessa história tanto é que um próprio membro da games comentou sobre o assunto dizendo que essa história é ridícula e que não é verdadeira tá ou seja se você soube disso fique calmo que nada vai acontecer com sua conta no dia 6 de julho talvez muitos de vocês nem ficaram sabendo dessa história porque ela foi mais falada fora do país lá na gringa e tudo mais mesmo assim se você soube disso fique sabendo que ela é 100% fake tá e esse youtuber tem quase 3 milhões de inscritos então é um cara super grande ele sabe que se falar alguma coisa que ele diz que é verdade muita gente vai acreditar mesmo assim fiquem ligados em não querem tantas fake news aí espalhadas na comunidade do jogo e guerrizado hoje também tiveram pequenas mudanças no mapa uma delas foi lá em cima do vulcão na usina urbana na semana passada esse local também havia mudado bastante apareceu por lá o bunker gigante de metal pois bem hoje já apareceram os pés do robô gigante lá em cima exatamente eu falei no vídeo de ontem que esses pés tinham sido encontrados dentro dos arquivos mas hoje ele já se encontra no mapa em cima ali daqueles portões amarelos e olhem só não tem somente os pés do robô tem também pelo que parece uma parte da perna direita do robô gigante então de fato ele está sendo construído ali em cima para depois lutar contra um monstro gigante imagine só se fosse num evento ao vivo nessa luta dos titãs ia ser insano demais com certeza mas é claro por enquanto não temos como confirmar isso ainda e outra mudança no mapa de hoje foi nas estátuas de pedra toda semana alguma coisa muda na história dessa família e hoje não foi diferente semana passada o homem e mulher estavam relaxando meio que ali na sua plantação e tudo mais mas agora eles estão preocupados pelo que parece olhando para alguma coisa e eles estão olhando na verdade para o seu filho de pedra criancinha de pedra que ela está tentando pegar uma plantina uma flor mas está quase caindo ô moleque não caia daí pelo amor de deus e a outra mudança também foi no cachorrinho de pedra agora ele está mexendo em alguns destroços que tem ali no bioma da selva do mapa e manos vocês perceberam que hoje com a chegada da nova shotgun nenhuma outra espingarda foi removida eu comentei recentemente que eu achava que alguma espingarda ia ser removida por conta do lançamento da shotgun de tambor mas isso não aconteceu e o meu palpite era que a espingarda tática ia ser removida então manos temos 4 espingardas no jogo atualmente se eu não me engano é a segunda vez apenas que isso acontece na história do fortnite e battle royale só que olhem só um pro player chamado Beehive acho que é assim que se fala ele colocou recentemente lá no seu twitter uma teoria do porquê ele acha que a tática e outras armas não foram removidas ainda do jogo ele escreveu o seguinte acabei de perceber acabei de perceber agora que a razão pela qual a pistola silenciadora e a espingarda tática não foram colocadas no cofre é por conta da parceira da epic games com a nerf em fazer 3 armas a scar a shotgun tática e a pistola com o silenciador eu aposto que no contrato pedia para essas armas não serem removidas do jogo tipo assim realmente essa teoria faz um pouco de sentido porque pensem comigo se hoje por exemplo a tática fosse removida muita gente é claro começa a jogar o fortnite depois de hoje então esse pessoal não ia conhecer a tática dentro do fortnite por isso se eles encontrassem uma nerf da tática numa loja não ia ter vontade de comprar mas eu espero mesmo que essa teoria não esteja correta porque eu acho que seria uma sacanagem da epic games deixar essas 3 armas permanentes no jogo literalmente até o infinito e além principalmente aí a pistola com o silenciador e a tática que são 2 armas que a galera pede um bom tempo já que sejam colocadas no cofre de qualquer forma é claro é apenas uma teoria nada confirmado aqui e galera agora trocando um pouco de assunto eu quero falar sobre a granada de onda de choque uma técnica muito muito da hora com esse item que voltou recentemente aí no jogo tipo assim uma vez quando essa granada estava disponível antes dela ter sido colocada no cofre o competitivo do fortnite não era tão desenvolvido como ele está hoje ou seja os propleiras não sabiam explorar vou dizer assim os itens da melhor forma possível mas agora quando essa granada voltou no game olhem só a jogada que o propleira chamado Mitro fez num campeonato olhem só esse clipe insano eu sei eu sei essa jogada foi sensacional né pro cara pensar numa coisa dessas no final da partida com uma safe zone minúscula com certeza ele tem que ter um game super elevado e tipo assim muita gente está fazendo uma estratégia bem parecida com essa granada para destruir as boxes dos inimigos quando o inimigo faz uma caixa ao redor dele é só você usar a granada para quebrar as paredes dessa caixa porque é muito rápido quando você usa a granada de onda de choque você atravessa qualquer construção então quando você usa perto de uma caixa do inimigo você atravessa ela super rápida não dá tempo do inimigo construir de novo assim você surpreende ele e acaba matando facilmente ou seja a final da copa do mundo vai ser agora já no final desse mês então eu acho que terão várias jogadas utilizando a granada de onda de choque então se você tem um amigo aí que adora esse item mande esse vídeo para ele para ele ficar sabendo dessa jogada né super insano utilizando aí a granadinha e por fim gurizada a última ação que eu separei no vídeo de hoje é falando de duas skins que não voltam no jogo há quase um ano isso mesmo essas duas skins em comuns foram lançadas no ano passado no dia 3 de julho ficaram 3 dias consecutivos na loja e depois nunca mais voltaram sendo assim skins bem raras até só que elas foram lançadas no game por conta do dia da independência dos Estados Unidos que é o dia 4 de julho e hoje manas é o dia 2 de julho ou seja elas tem grandes chances de voltar na loja até o final dessa semana e outra parada que confirma isso é que recentemente cada skin recebeu um novo estilo com chapéu tá por isso se você gosta dessas skins já pipare seus V-Bucks para comprar elas já que elas tem grande chance de voltar no jogo nos próximos dias cada uma lembrando custa 800 V-Bucks aí ok então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comenta aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje o que você achou da nova shotgun de tambor se você gostou dela ou não e também se você vai comprar as skins raras aí da independência dos Estados Unidos que elas não voltam no jogo já faz quase um ano realmente há muito, muito tempo e se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para todos eles também ficarem sabendo dessas notícias e novidades então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e E aí